Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o FGTS Emergencial 1045. Começa agora a liberação para os trabalhadores. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês sabem muito bem que desde quando começou essa situação da pandemia do coronavírus o governo vem aí fazendo algumas medidas para ajudar as pessoas a não ficar na mão como é o caso então do auxílio emergencial que vem sendo feito aí, já estamos na segunda parcela e agora começa esta semana a liberação do FGTS no valor de 1045. 1045 aos trabalhadores, logicamente. O período de saque começa a partir dia 15 de junho e vai até 31 de dezembro deste ano no valor aí de 1045. Este valor de 1045 vai ser liberado para aqueles trabalhadores que têm no seu saldo fundo de garantia até 5 salários mínimos, tá? Depositado no FGTS, tá ok? De acordo com o Ministério da Economia, vão ser liberados 16 bilhões para 45,5 milhões de trabalhadores com até 5 salários mínimos de saldo no FGTS. O dinheiro vai estar disponível no dia 15 de junho até o dia 31 de dezembro. A nova modalidade de saque vai ser limitada a 1.045 por trabalhador, não sendo possível sacar um valor maior independente do número de conta que o trabalhador tenha. Por outro lado, caso o titular venha a ter mais de uma conta vinculada, o saque será feito primeiro nas contas vinculadas relativas ao contrato de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo. Dessa maneira, o saque não poderá ser maior que 1.045. Ainda não tem uma dinâmica informando como quem vai ser o primeiro a receber esse valor do FGTS. No entanto, provavelmente deve acontecer da mesma forma que vem acontecendo, com o auxílio emergencial, pela data de nascimento. Por isso que nós temos que ficar atentos às novas regras que vão acontecer ainda esta semana divulgada pelo Ministério aí, tá certo? Nenhum trabalhador é obrigado a fazer o saque do FGTS no valor de 1.045 emergencial. No entanto, caso você não retire o dinheiro, ele permanecerá junto ao FGTS na sua conta, rendendo aí o percentual que rende exatamente no fundo de garantia, tá certo? Caso você tenha conta na Caixa Econômica Federal, e você não pediu esse auxílio, no caso do FGTS emergencial, tá? E ele caia na sua conta poupança ou conta corrente da Caixa, você pode pedir para devolver para o FGTS, tá? Então, se cair automático na sua conta corrente da Caixa Econômica ou da poupança da Caixa Econômica, você pode ir na Caixa e pedir para eles devolverem para a sua conta do FGTS, tá ok? Portanto, está aí para vocês mais uma novidade, mais uma informação, para quem vai receber o FGTS, vai estar na mão de vocês aí, fresquinho, a partir de segunda-feira, dia 15 dos 6, começa o pagamento do FGTS 1.045 para os trabalhadores que têm aí o valor até 5 salários mínimos depositados na conta do FGTS, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro, e agora, Leandro, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda, até o próximo vídeo, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho